E aí galera, beleza? Falco na área. Voltando aqui com mais um vídeo de dica aqui no DayZ. Seguinte, dessa vez eu vou trazer pra vocês aí, onde que é mais ou menos que você encontra aquele submarino vermelho, que a gente tem que achar aqui na costa, pra conseguir o discozinho, aquele disquetezinho azul, o CD, pra conseguir imprimir, fazer a sua armadura lá, aquele traje espacial, que você consegue fazer aquele tipo de traje lá pra você ir pra Lantia. Ele costuma spawnar aqui na beira da praia. Ah, aqui, achei aqui, demos sorte. Agora a gente tem que dar sorte também dele tá aqui, né? Tá, tá aqui, ó. É isso aqui, ó. Projeto Liss. Acho que é assim que se pronuncia. MK3. Tá? Então você pega ele e com ele e o cartão, você precisa do cartão e os três filamentos. Os filamentos são aqueles carretéis. Parece carretéis, né? Não sei se é carretel ou não. É o azul, o laranja e o vermelho, se eu não me engano. E esses você consegue ali pro lado do... Mais pro meio do mapa, no hospital. Tá espalhado pelo mapa. Ok? Então aí fica a dica. O... O submarino nem sempre spawna aqui, tá? Ele pode spawnar aqui, ele pode spawnar mais pra lá. Ele pode spawnar mais pra lá. O observador tá anoitecendo aqui. As auroras estão começando a aparecer. E vai começar a apertar o frio. Então já fica a dica aí. Vocês vão... Vem pra... Pra parte da costa aqui do... Do mapa de Namausk. E vocês vão conseguir encontrar esse submarino aí. É só você ir... Passeando pela costa aí que vocês vão dar de cara com ele. E aí conseguindo esse discozinho azul aí. Disco. É o cartão e os filamentos. São três filamentos. Ok? Filamentos acho que não tem muito mistério. Ele pode spawnar em vários lugares do mapa. O disco que é mais pra esse lado aqui mesmo. Tá? Lembrando que eu tô do lado... Pro lado que vai pra plataforma, tá? No caso aqui é o lado leste. Ok? Vindo do norte, que você spawna no norte. Você vira pro leste. E... Vem seguindo essa costa aqui do leste aqui. Antes de você... Não vai pro gelo, tá? Pra lá fica a... Plataforma petrolífica. E... É nessa costa aqui que você encontra esse submarino aí. Ok? Então esse era o vídeo que eu queria trazer aí. A dica de onde encontrar... Esse CDzinho aí que você encontra pra... Você consegue pra fazer... O traje espacial pra ir pra Lantia. Ok? Brevemente eu vou trazer o vídeo aí da gente indo na Lantia. Com os amigos aqui do servidor. Então... Eu espero que tenha tirado dúvidas aí. De quem não sabia. Valeu? Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que tá jogando. E não sabe. E... Deixa esse like aí pra dar essa moral. Se inscreve no canal se não for inscrito. Valeu? Eu vou nessa. Um abraço. Valeu. Falou. Fui. 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 Fui.